A roda grande já tá correndo dentro da pequena É por isso que eu vou dizer Segura o juninho Tudo demais é veneno, tudo demais é veneno A roda grande já tá correndo dentro da pequena Tudo demais é veneno, tudo demais é veneno A roda grande já tá correndo dentro da pequena Estamos num mundo novo, seu doutor É dura a situação O progresso avançou Aumentou a população Estamos num mundo novo, seu doutor Se conforme, se é papão A vaca mague engordou E o bode matou o bodão A vaca mague engordou E o bode matou o bodão Matou o bodão Matou o bodão Te segura o bode fé E o bode matou o bodão Matou o bodão Matou o bodão Te segura o bode fé E vai comendo Raimundão Vai comendo Raimundão Tudo demais é veneno, tudo demais é veneno A roda grande já tá correndo dentro da pequena Tudo demais é veneno, tudo demais é veneno A roda grande já tá correndo dentro da pequena Estamos num mundo novo, seu doutor Estamos num mundo novo, seu doutor É dura a situação O progresso avançou Aumentou a população Estamos num mundo novo, seu doutor Se conforme, se é papão A vaca mague engordou E o bode matou o bodão A vaca mague engordou E o bode matou o bodão Matou o bodão Matou o bodão A vaca mague engordou A vaca mague engordou A vaca mague engordou A vaca mague engordou A vaca mague engordou